Somos dois, quatro, três, oito né, então vamos fazer, um enche e outro segura, você enche, você segura, eu enche, você segura, eu segura, 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 segura aqui no live, e já estive a foto na página ali, eu vou tentar pegar mais, segura, opa, tudo bom? Não, como é que vai? Bom dia, estamos aqui, como é que chama essa área Felipe? Como é que chama aqui? Pronto, estamos na área sei lá, estamos limpando, tem muito isso aqui, então estamos querendo fazer a diferença, eu estou fazendo a diferença. Boa atuação tio. Ainda estão filmando tudo. Essa gravação está durando um minuto, até agora. Você para um pouquinho, vamos para daqui. Fé sério.